O quarto episódio de Snowdrop já começa recapitulando a última cena do terceiro episódio, o que é quando o Suhu volta para trás para rever a Yong-no, e ele entrega o colar dele para ela. Enquanto isso, a Suhu descobre que o Guante chamou os agentes para o Suhu, e ela corre para contar para sua amiga. Ela consegue chegar antes dos policiais, e o Suhu então foge, e quando o Game-mo aparece, ele não está mais lá. O Game-mo então leva o Guante para ser interrogado, desconfiando que o garoto está atrapalhando a busca pelo espião. Então lá, o Guante é interrogado, e acaba apanhando do Game-mo. Mas o Guante se compromete sim a entregar o Suhu, e começa com um plano mirabolante de conquistar o coração da Suhu. O Suhu então vai para uma loja meio abandonada, este local que ele chega é então a base de espionagem, e ele recebe a notícia que um dos seus ajudantes partiu para outra dimensão. E o outro comparsa dele começa a desconfiar do Suhu, e o Suurion então dá a ordem para esse comparsa matar o Suhu, caso o Suhu esteja se desviando da filosofia ou da missão dele. Enquanto isso, a doidinha da Burn-no começa a acusar a Yong-no de se exibir com o Suhu, apenas para fazer inveja a ela. Então a Burn-no começa a desconfiar também do Suhu, porque na cabeça dela, ela não lembra de ter permitido a entrada do rapaz no evento. Então ela acredita que o Suhu era um espião que estava sendo escondido na universidade. Enquanto isso, no quarto 207, a Yong-no acaba relembrando da briga que ela teve com a Burn-no, e a Jung-min teme que a Burn-no descubra tudo. Então elas decidem esconder as roupas sujas do Suhu dentro de uma bolsa. Todas as luzes no dormitório se apagam, e o Mend-no então faz uma ligação escondida para o seu filho, que está devendo todo mundo. Inclusive, ele dá os seus órgãos como garantia. Durante todo esse tempo, a Yong-no aproveita para sair pelos corredores com a mochila com as roupas sujas do Suhu, e a Burn-no começa a seguir a menina. Então a Yong-no encontra o Mend-no e pede para ele guardar a mochila no quarto dele. A Burn-no espia tudo. Essa menina vai fazer merda no futuro, pessoal. No dia seguinte, na sede da ANSP, Hana diz para Gen-mu que só se juntou àquela organização por causa do homem que prometeu que ia casar com ela, mas acabou fugindo. Gen-mu finge que ela não está falando com ele. Hana começa então a interrogar ele, mas ela também dá uns conselhos para o cara, mas o cara está tão fissurado em encontrar o espião que acaba ignorando tudo. Enquanto isso, a maluquinha da Burn-no, que eu achei que seria a melhor amiga da Yong-no, liga para a ANSP para saber então se a recompensa para entregar quem esconde o espião é o mesmo valor de quem entrega o próprio espião para a organização. Só que a diretora acaba percebendo que tem algo errado, e ela escuta essa conversa, então ela desliga. Burn-no então começa a acusar as meninas do quarto 207 de esconder o Suhu. E claro, leva a diretora até o quarto do Mendo, para mostrar a bolsa que a Yong-no deu para o senhorzinho. A Burn-no faz questão de jogar as roupas no chão, e aí a diretora descobre tudo, e ela fica com muita raiva. A diretora quer acabar com o Mendo, mas aí ela respira e apenas diz que ele vai ser sim substituído. A diretora então pede para a Burn-no levar a mochila para o seu escritório. Lá, a treta começa entre ela e a Burn-no, porque ela não quer que os policiais saibam que um dos estudantes, na verdade, estava escondendo o espião. E aí ela acaba tretando bastante com a Burn-no, que rebate, mas aí ela é tão ameaçada que ela acaba mantendo mesmo a boquinha fechada. Logo após, as meninas do quarto 207 são convidadas a irem lá para a diretoria. E elas já sabem que não podem fazer mais nada ou serão expulsas. A Yong-no então tenta assumir toda a culpa por tudo, para proteger suas colegas de quarto. Ela se ajoelha e implora, porém não tem jeito, né? A diretora então expulsa a Yong-no do dormitório. E todas as outras meninas são proibidas de receberem ligações. Ainda na base dos próprios espiões, o Suhu telefona para o Jirok, para dizer que a sua ferida cicatrizou e que ele vai sim fazer essa missão. E é nessa conversa que a gente descobre que esse velho aí é o pai do Suhu, e que o nome verdadeiro do Suhu é Suhio. Então esse seuzinho, o Jirok, diz para um dos seus espiões que o Suhu vai sim finalizar a missão. E ele avisa também que vai enviar uma nova equipe. O Jirok então insiste para que o rapaz lidere e ordene tudo, mas que ele fique de fora dessas relações entre o Sul e o Norte. Ainda naquela noite na China, o Jirok se reúne em um jantar com o Teir e o Cheng-su. E aí ele decide sim que vai aumentar a colaboração dele aí para 400 milhões de dólares. E os dois ficam muito chocados. Mas aí um detalhe aqui que eu não sei se você percebeu. O Jirok é o pai do Suhu e o Cheng-su é o pai da Yong-no. Então vocês perceberam a confusão de que vai ser isso tudo? No outro dia, em uma igreja, a Han-ah observa o Professor Han entrando no confessionário. E do outro lado, está o Suhu usando um disfarce de padre e apontando a arma para o Professor. Bom, na conversa que o Professor tem com o Suhu, o Suhu basicamente diz que o filho dele está em Pyongyang de boa vontade. Ele até mostra a foto do menino lá sorrindo como prova, mas ele também diz que em breve a Sia e a Ansp vão descobrir que o filho dele na verdade é um desertado. Então saindo da igreja, o Professor Han chama um táxi sem perceber que na verdade o motorista é um dos ajudantes do Suhu. E aí a Han-ah dirige atrás deles para tentar buscar mais alguma informação. Só que nesse meio tempo, tem uma agitação na estrada causada pela nova equipe do Suhu que o pai dele enviou. Então ela acaba se distraindo e sendo interrompida. Então o comparsa do Suhu leva o Professor Han à sede para ler uma carta escrita para o seu filho. Enquanto isso, o Suhu explica que a vida em Pyongyang não é fácil para quem é forasteiro e que o filho do Professor tem tentado escapar. A única maneira do filho voltar é o Professor indo até ele. E aí o Professor concorda e o Suhu então fecha os planos para levar o Professor até o seu filho. O Suhu então ordena que viajem com o Professor às 20 horas em um barco. Enquanto isso, pessoal, o Genmu decifra essas mensagens codificadas do Suhu e acaba descobrindo que sim, o menino estava sendo escondido no dormitório da universidade. Então imediatamente ele aciona toda a sua equipe e corre para lá. A Haná vai para o monte e o Genmu vai para a porta principal do dormitório. Enquanto isso, o Suhu acaba se direcionando também para o monte para tentar encontrar as coisas que ele havia escondido, que são as suas armas e um monte de dinheiro. Ele encontra as suas coisas e ele também acaba encontrando um avião da Jungno. E nesse avião, ela meio que escreve uma mensagem para o próprio Suhu, dizendo que ele não havia contatado ela e que também ela estaria sendo expulsa. O Suhu meio que fica emotivo. Enquanto isso, no dormitório, todo mundo está se despedindo da Jungno. Durante esse tempo pessoal, o filho do Mangdon, aquele que está devendo até Deus para os seus empréstimos, vê o Suhu olhando ali pela cerca. Então ele acha que o Suhu é um pervestido. Só que o Suhu acaba se desesperando porque a Ansp está chegando no monte. E a Ansp vê eles. Então os dois acabam meio que fugindo da Ansp. E eles acabam entrando dentro de uma cabana. Que quando a Haná olha lá dentro, eles já não estão mais lá. Enquanto isso, a Suhu e o Byung-tae estão todos lá fora, esperando a Jungno com suas malas. E aí do nada chega o Byung-tae e a Suhu fica eufórica. Ele está cheio de hematomas e ela fica muito preocupada. Mas ao mesmo tempo, o Genmo chega para o desespero do Byung-tae, que morre de medo do cara. Então os dois saem correndo para dentro do dormitório. O Genmo não espera muita coisa e também invade o dormitório. E deixa a diretora maluco. O Byung-tae entra dentro do dormitório vasculhando tudo. Então ele desce ali para o quartinho do Mendon. Mas o Suhu já está lá esperando ele e acaba atacando o Genmo de surpresa. E eles acabam tendo uma briga bem intensa. Mas não adianta muito, gente. O Suhu está cercado pela Ansp. Nesse exato momento, a Jungno desce as escadas. E fica super chocada em ver o Suhu ali como um espião. Mas o Suhu está também cercado. Não tem para onde ele correr. Então ele acaba segurando a Jungno contra o corpo dele e coloca a arma na cabeça dela. Ele diz para todos largarem suas armas ou então ele vai acabar com a vida da Jungno. Ninguém, claro, obedece o que ele está dizendo. Apesar do Genmo também pedir para o Suhu ter calma. Porque ela era só uma estudante. E esse é o fim do quarto episódio. E agora eu vou recapitular para vocês o quinto episódio que para mim é um dos melhores. Antes do cerco dos policiais acontecerem, dois espiões norte-coreanos acabam se disfarçando de policiais. E um deles, no meio dessa confusão, tenta atirar na Hanah. Mas o Genmo acaba entrando na frente. E ele acaba levando o tiro por ela. Então o Suhu percebe que os seus aliados estão ali. E aí todo mundo começa a atirar. Começa uma guerra. É tiro para todo lado, gritaria, bomba e treta. A Hanah tenta proteger o Genmo que está ferido. A polícia então corre para dentro do dormitório com seus escudos. Enquanto isso, aquele ajudante que estava disfarçado continua atirando contra a polícia. Mas não funciona. Suhu então dá um tiro no candelabro e cai em cima dos policiais. O Genmo tenta alertar a polícia. Mas é tarde demais. O Suhu está com um corpo cheio de granadas. E ele ameaça explodir o prédio inteiro. Então o Genmo ordena para que os policiais abaixem as armas. E saiam do local conforme o Suhu havia mandado. Só que o Suhu quer que o Genmo continue lá junto com eles. E a Hanah é retirada à força do local. Suhu então se reúne com seus aliados. E pede para sua equipe cuidar dos reféns. Pois eles podem ajudar eles a saírem do dormitório. Então eles seguem a ordem. Suhu então usa o Byung-Chê como a sua proteção. E ele tenta visualizar a polícia lá fora. Enquanto isso, lá fora, desesperada. A Hanah liga para o Genki. E conta que o Suhu sequestrou os reféns. E que atirou no Genmo. Ele não sabe o que fazer. Ele liga para a Min-Hé. Que é sua esposa. E que nesse momento está ajudando a erar com as suas roupas. A Min-Hé então é informada sobre o caos na universidade feminina. E de repente, ela lembra do que o xamã contou para elas. Enquanto isso, o outro ajudante do Suhu. Leva as meninas e o Genmo para o refeitório. E adivinha? O Genmo recebe mais uma surra. Suha Hiryong percebe que a diretora não está lá no refeitório. Mas logo em seguida, a diretora aparece. O espião ordena para que as garotas façam uma espécie de barreira nas janelas. Para que eles não sejam atacados. A diretora vai contra a decisão deles. E o Genmo também. Então o Genmo leva mais uma surra por esse embate com os espiões. Enquanto isso, a Min-Hé liga para a Seanxi. E conta sobre o caos no dormitório. E é meio que sádico. Porque ela comemora por conta da profecia do xamã. E a Seanxi repreende ela totalmente. Nesse momento, o Young-hee liga de volta para a Hana. E ordena que ela cuide sim da vida da Young-no. E ele revela que a Young-no é a filha do Chen-su. Então a Hana acata a ordem. E claro, pede para o seu parceiro procurar a Young-no entre os reféns. Durante esse tempo, o Chen-su conversa com o Jirok. E ele é informado que ele só vai receber o dinheiro quando o alvo chegar no norte. Ou seja, quando o professor Han chegar no norte. Tae-yir fica feliz com a notícia do dinheiro. Mas depois, tudo muda. E o Young-hee vai então ao encontro do Chen-su e conta tudo. Principalmente que o Gang-mo foi pego pelos espiões no dormitório. E que a Young-no é uma das reféns dos espiões. O Chen-su ordena então que mate os espiões. Porém, ele acaba descobrindo que os espiões são comandados pelo Su-ho. Enquanto isso, os espiões maltratam as meninas da universidade. Coitadas. Elas imploram para ir no banheiro, mas eles não gostam muito da ideia. O Su-ho então leva o Mendon e o seu filho para junto das meninas. Enquanto isso, a Young-no é bem corajosa de desafiar outro espião. Mas o Su-ho meio que acaba chegando naquele momento que o rapaz estava ameaçando a Young-no. Então, ele não gosta também muito disso. E o que faz com que a gente fique mais iludido ainda com esse casal. Então, o Su-ho acaba permitindo que a Young-no vá buscar o seu kit de primeiros socorros para cuidar dos ferimentos de Gen-mo. A Young-no quase cai em uma armadilha, mas o Su-ho salva ela. E ela questiona se o rapaz é mesmo espião. E ele é super seco e frio com ela. Nesse meio tempo, o Chen-su é informado que o Tae-dong River, que é o Su-ho, está no dormitório. Então, ele imediatamente liga para o Jirok. Contando tudo. O cara não está muito legal. O Jirok, então, alega que os agentes de Chen-su é quem deve ter criado toda essa confusão. Os dois acabam tendo, então, uma briga por telefone. O Chen-su ordena que levem ele até o dormitório imediatamente. A Young-no, então, pede desculpas para o Gen-mo por tudo que estava acontecendo. Ela não sabia que o Su-ho era um espião. Enquanto isso, ela cuida dos ferimentos do cara. Então, ele desculpa, sim, a Young-no e pede para ela passar uma pinça de metal para ele. O Su-ho amarra o Gen-mo novamente, mas o Gen-mo agora está com a pinça, pois a Young-no deu para ele. Gen-mo, então, revela para o Su-ho que gostaria muito de acabar com a vida dele. Mas ele teme que os policiais façam isso primeiro. O Chen-su, então, ordena que não matem os agentes norte-coreanos, depois daquela conversa que ele teve com o Jirok. E o Young-hee, então, obedece e assume a liderança da operação. Young-hee, então, tenta renegociar com os espiões e enviando um telefone para eles se comunicarem. O Su-ho, então, usa o Guan-te e a Hiryong para buscar o telefone para dentro do dormitório. O Guan-te, todo cagado de medo, vai lá buscar o telefone. Mas nesse momento acaba dando uma pequena confusão, porque o Su-ho está na mira da Han-ah. E a Han-ah está com tanto ódio desse homem, que não pensa em nada e atira. Mas antes dela atirar, um dos seus comparsas acaba derrubando ela e o tiro sai errado. Mas esse tiro acaba despertando vários outros tiros, pois os espiões ajudantes do Su-ho também atiram contra os policiais. O Chen-su, então, chega no meio de toda aquela confusão, descobre que a Han-ah foi a autora daquilo e, logo, ele expulsa ela daquela operação. Enquanto isso, dentro do dormitório no refeitório, o Geng-mo consegue se soltar. E a Young-no ajuda a despistar os espiões norte-coreanos fingindo uma dor de barriga. Antes que o Geng-mo pudesse atacá-lo, o outro agente chega com outros reféns, então ele desiste da ideia. Os agentes norte-coreanos aconselham o Su-ho a matar um dos reféns, por conta daquele tiroteio que aconteceu. Mas o Su-ho não gosta muito dessa ideia. O Chen-su, então, liga para o Su-ho e explica tudo. Tudo que estava acontecendo era um engano. E diz para ele e os espiões fugirem para o norte em segurança que o Chen-su ia ajudar. E ele prometeu isso, pessoal. E o Geng-hee liga para sua esposa, Mi-hê, e diz tudo para ela. Ela, claro, acredita que o Chen-su tenha um acordo com o norte. Ele fica com medo de ser prejudicado. Ela briga com seu próprio esposo. O Su-ho, então, acaba procurando por um rádio. E ele lembra do rádio da Young-no. Então, ele leva o rádio para o quarto da Young-no. Ele dá uma olhada na foto da família dela. E ele acaba ligando o rádio e ouvindo uma música. Só que o Su-ho começa a se comunicar com esse rádio. Então, ele acaba decifrando o código que vem dele. E ele descobre, através desse código, que pode, sim, confiar e trabalhar com o Chen-su. O Su-ho conta tudo para os seus ajudantes. E ele descobre, então, essa nova ordem do líder deles. Ele acha que a nação deles está tentando ajudá-los. O Su-ho, então, liga para o Chen-su, avisando, então, que eles vão sair de lá em 3 minutos. Enquanto isso, o barco com os espiões norte-coreanos e com o Professor Han entra em uma área meio que restrita. Adivinha quem é que está patrulhando aquela área, pessoal? Um exército com o irmão da Young-no. A guarda-costeira, então, se aproxima do barco para tentar pedir mais informações, saber o que está acontecendo. E, claro, o Professor Han vê uma oportunidade para ele escapar. Ele corre para o converse e grita por ajuda. Só que um agente acaba atirando nele. Então, outro caos começa. E o irmão da Young-no entra naquilo tudo. O Ging-mo finalmente consegue se desamarrar. Mas, enquanto isso, o trio segue, então, para a saída de emergência. O Chen-su toma conhecimento do que aconteceu com o barco. O Te-ir, então, avisa que é melhor que o Professor Han e os agentes do norte não se envolvam nisso tudo. Mas o Chen-su diz para ele que a guarda-costeira afundou o barco com o Professor Han e os agentes do norte. Então, o Te-ir e o Chen-su acabam indo para o plano B. E o plano B é, basicamente, matar os espiões, pessoal. Enquanto o trio norte sai para o bosque, os holofotes se acendem, os policiais jogam gás lacrimogênio e mais tiros são disparados. E fim do episódio 5 de Snowdrop. E para eu saber que você assistiu todo o resumo, me conta aí quanto é 2 mais 2 nos comentários. Se você colocar a resposta, eu tenho certeza que você vai ter assistido o vídeo completo. Muito obrigado por assistir esse vídeo e fique com a recomendação do próximo vídeo. E aí A CIDADE NO BRASIL